Dando prosseguimento às ações de educação da Semana Nacional do Trânsito, a Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana participou de uma mobilização junto aos ciclistas. Com grande satisfação que a gente realiza mais essa operação para que evite o acidente. Já tivemos um índice bem baixo de acidente depois das mudanças que efetuamos nessa secretaria. E agora a tendência é melhorar ainda mais com o novo sistema que nós temos aí da nova conduta de faixas elevadas de pedestre. O tema definido pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, para o ano de 2019 é no trânsito o sentido é a vida. Nós sabemos que o ciclista é um dos mais vulneráveis no trânsito, juntamente com os pedestres e motociclistas. Então dentro aí do contexto da Semana Nacional do Trânsito, que é um calendário nacional estabelecido pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, em ação integrada em parceria dos diversos órgãos, principalmente rodoviário, principalmente territorial, prefeitura, no caso aqui a prefeitura de Penápolis, concessionária de rodovia, empresas de bicicleta. Então essa parceria, essa integração é voltada para a prevenção no trânsito. E especificamente hoje uma ação voltada para ciclista, uma ação de conscientização para alertar o ciclista, para ele realmente se tornar visível para o outro condutor. O trabalho foi realizado na rodovia Sargento Luciano Arnaldo Covolan, na altura do quilômetro 5, na chamada Rotatória do Caneco, que dá acesso, entre outros bairros, à Cidade Jardim. Com a finalidade principal de preservar a vida desse próprio ciclista. E um trabalho de conscientização aí, junto a esse importante personagem no Sistema Nacional de Trânsito. Os ciclistas que passaram pelo local foram abordados, e as bicicletas receberam a instalação de um kit retro-refletivo, entrega de adesivos educativos e orientações de segurança. É todo o segmento está envolvido em conjunto para que diminua esses acidentes, que hoje ainda é muito alto, e nós estamos em trabalho com todas as secretarias, com polícia militar, polícia civil. De acordo com a resolução 771 de 2019, do CONTRAN, a campanha deverá se estender por todo o ano de 2019. O trabalho também recebeu o apoio das empresas Ciclodoo e Voice Bicicletas. Ainda fazendo parte da Semana Nacional do Trânsito, dois veículos que se envolveram em acidentes foram colocados em exposição, um na Rotatória da Vox e o outro próximo ao Garden Shopping Penápolis, com mensagens que destacam as consequências que podem ser geradas pelo desrespeito às leis de trânsito. A frase, você vê, é bem chocante, como temos essa daqui, temos uma próxima ao shopping lá, é para chamar a atenção mesmo do condutor de veículo, para evitar, porque a vida da gente é muito frágil. E depois que acontecer o acidente que vier a acontecer, não há mais meios da gente consertar. Penápolis, orgulho de viver aqui! Penápolis, orgulho de viver aqui!